E na série especial que nós estamos apresentando nesta semana, com dicas para encarar dois mil e vinte e um, o repórter Isael Espíndola, ele mostra hoje sobre o equilíbrio, ele fala hoje sobre o equilíbrio através do esporte, principalmente para aquelas pessoas que se abalaram aí com a pandemia da covid-dezenove. 2020 não vai deixar saudades e o pior, deixa sequelas em muitas famílias, quem não teve um sonho adiado ou interrompido, com isso a pandemia provocada pelo novo coronavírus tem abalado o emocional de muitas pessoas, principalmente pelas incertezas e o medo, e não é para menos, o estado afetivo surge sempre que uma situação coloca nossas vidas ou a espécie humana em risco. Para o psicólogo Diego Molina, para entender nossas emoções, é preciso encarar nossas angústias e tomar atitudes para enfrentar o perigo. O ano de dois mil e vinte e um, traz consigo alguns desafios que vem de dois mil e vinte, como lidar com as emoções, como lidar com medo, como lidar com angústia, como lidar nesse ano de dois mil e vinte e um. Dois mil e vinte foi muito difícil, dois mil e vinte e um, começa difícil também. E lidar com as emoções é algo essencial para a nossa saúde psíquica, para a nossa saúde mental. É importante a saúde física, mas também é importante o nosso psicológico. E lidar com as emoções é fundamental. Algo extremamente importante é você conseguir encarar suas emoções, encarar de uma maneira positiva, olhar para elas. E não apenas tentar fugir ou fingir que nada está acontecendo. Olhe para o seu medo, olhe para a sua angústia e tente entender o que eles querem dizer para você. O que eles estão dizendo? Encarar as suas emoções é a maneira mais fácil de compreendê-las, entendê-las e assim elaborar todo esse processo. Neste fogo cruzado, onde um lado temos uma pandemia que faz milhares de vítimas, de outro lado temos os nossos medos e o nosso emocional. Pode ser o gatilho para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Ele aumenta os níveis de ansiedade e estresse em pessoas saudáveis e intensifica os sintomas das que têm transtornos psiquiátricos pré-existentes. Começar o ano de 2021 com as incertezas de 2020. Não há um emocional que não se abale diante desta situação em que estamos vivendo. E uma das formas para manter o equilíbrio é justamente na prática esportiva. A prática regular de atividade física é das maneiras mais eficazes de divulgadas de combater o estresse. Dentre os benefícios da prática rotineira de exercícios, temos redução dos níveis de ansiedade e da depressão. Melhora o humor e o aumento da sensação de bem-estar e, claro, da autoestima. O que uma caminhada ajuda no seu lado emocional durante o dia a dia? Ajuda a desestressar bastante, a gente fica mais calmo, mais centrado e a gente sente que o dia foi produtivo. Uma boa caminhada é capaz de liberar hormônios como endorfina, serotonina e adrenalina. Hormônios que ajudam a suportar todo esse estresse. Mas se sua vibe é uma academia, pode ficar tranquilo que muitas academias também precisaram se modificar diante deste novo normal. Como ressalta o professor de educação física Wellington. Então, começar a treinar hoje ou reiniciar os trabalhos que tinham parado, é viável procurar um nutricionista, é viável procurar um médico para estar auxiliando vocês nisso, porque a gente perde condicionamento em média de três dias, a gente já começa a perder condicionamento e aí a pessoa quer voltar no mesmo ritmo que estava. A tendência é as pessoas procurarem mais as academias por ser um fator mais seguro, porque as pessoas, nosso lado, da parte profissional nossa, a gente está tomando todos os cuidados, está sendo bem seguro, tem bastante álcool gel, tem segurança com máscara, tem pessoas sempre em cima ali, limpando os aparelhos, então não tem risco de contágio. E se você está sedentário, o professor de educação física dá uma dica para que você retome as atividades físicas. Treinamento, você vai começar a treinar assim, cargas não é excessivas, não é para dar intensidade, porque você está voltando à atividade. A gente pede para as pessoas estarem avisando a gente, se nesse tempo, criar algum tipo de patologia, do lombar, tanto joelho, tornozelo, articulação, porque eles voltam sedentários e voltam com sobrepeso. E aí, ou seja, para não se machucar, a gente pede para eles estarem sempre passando para nós uma anamnésia, por isso a gente pede para eles sempre procurarem um médico para ver como é que está a parte de carga respiratória, parte de coração e tudo mais. Cargas excessivas não é essencial agora no momento, então a gente não pensa em rendimento, e sim em qualidade de vida, então para você voltar a treinar, pense em qualidade de vida e não em rendimento. Estética, ela vem com o tempo, ok? Uma série de benefícios ocorre durante uma atividade física regular por conta da liberação de alguns hormônios que já citamos. Então não perca mais tempo e bons treinos. Nesse lado emocional, a gente tenta ativar a pessoa a estar sempre treinando o corpo, porém não esquecendo de trabalhar a mente, tá? Como trabalhar a mente? Um exercício de leitura também é viável. A gente trabalha, aqui dentro da academia, por exemplo, a gente trabalha muito social, porque a pessoa às vezes ela vem para se desestressar. Então às vezes ela nem quer treinar o físico, ela está estressada, por causa do que já ativou o lado emocional dela por causa da pandemia, e aí a gente trabalha um pouco mais o emocional dela aqui dentro, fazendo algumas atividades dinâmicas para ela extravasar um pouquinho.